Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Olha só onde estou, gente! Na cozinha mais desejada deste YouTube. Fala que você não queria estar aqui nessa cozinha com a minha mãe. Olha, eu recebo tantas mensagens de vocês. Ai, sou doida para visitar a Dona Cláudia. Como isso não é possível, né? Então nós gravamos os vídeos aqui para que vocês possam se sentir um pouco mais íntimas. Como se vocês não estivessem aqui com a gente nessa cozinha. E o vídeo de hoje vai ser aqui, gente. Nessa cozinha, conversando, batendo papo e fazendo uma receita gostosa. Já tem muito tempo que vocês estão me pedindo Lê, grava na casa da sua mãe. E acabou que não estava dando, né, gente? As rotinas, batendo. Minha mãe está me esperando desde a semana passada para fazer um doce de mamão. Ela falou, Lê, eu estou querendo fazer um doce de mamão. Eu queria compartilhar, né? Aí eu falei, ah, então vamos fazer. Só que na semana passada, gente, eu tive uma crise de rinite tão forte, tão forte, que a garganta começou a fechar, sabe? Nariz também. Então eu me resguardei um pouco mais. Fiquei mais quietinha, né? E aí não gravei o vídeo e ela segurou o vídeo aí para a gente fazer ele hoje. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? No vídeo de hoje aqui. E vai ser um vídeo bem legal, porque a gente vai fazer a receita do mamão e batendo um papo. Vocês amam ouvir minha mãe, né? Falei com ela, vamos fazer assim, né, mãe? Oi, gente! Tudo bem com vocês aí? Eu tinha falado, Lê, vem qualquer dia para a gente passar a receita de um doce de mamão que eu comi na minha juventude, que minha mãe fazia. Eu estou com muita saudade desse doce e eu quero fazer. Como agora, gente, é tempo de mamão, aqui em casa está cheio de mamão, vou fazer o doce de mamão lascado, né? Que eu gosto demais, gente, tirar umas lascas dele assim, ó, para depois a gente comer muito bom. Assim, eu nunca comi, não. Pois é, a Leia mesmo não sabe desse doce, mas era a minha infância. Eu via minha mãe fazendo, né? Chegava do serviço e já tinha um docinho de mamão na geladeira. Então, me remete à infância, me remete à minha juventude. E são coisas que a minha mãe fazia que, ao longo do tempo, a gente fica com saudade dos pais que já foram embora e a gente quer comer aquilo que eles faziam. Então, eu vou fazer aí para vocês aí. E vocês copiem a receita aí, gente, que é muito bom esse doce de mamão. Exatamente. Olha, desde a colheita até o finalizado, nós vamos mostrar para vocês, tá? Bora! Vamos lá, então, colher esse mamão, né, mãe? Vamos colher. Tudo que está produzindo aqui, a gente passa uma receita para vocês daquilo que a gente tem aqui no quintal. Mostra plantando, mostra crescendo, mostra colhendo e ainda fazendo a receita. E eu vi o pé de mamão recheado, falei, gente, vai dar um vídeo, gente. E aí, se a gente não grava, elas ficam bravas, elas gostam da senhora aparecer. É, pois é. Inclusive, elas já estão falando, Leia, sua mãe vai aparecer lá nessa escola. Para quem não sabe, né, gente, eu abri agora uma escola Mulheres de Excelência, que é um local onde nós levamos conteúdos, né, edificantes para que nós mulheres nos tornamos a mulher bela aos olhos de Deus, a mulher virtuosa, né, uma mulher excelente. Então, não só eu, mas também tem convidadas lá dentro e cada semana nós temos uma aula nova. E aí, vocês estão me perguntando, né, as alunas, Leia, vai ter aula com a sua mãe? Já falei com ela, ó, mãe, se a senhora tiver algum tema que a senhora achou legal compartilhar lá dentro da escola, depois a gente vai e faz uma aula lá com ela também. Então, gente, eu vou ter prazer de participar dessa aula lá, né, porque é escola de mulheres, né? Escola Mulheres de Excelência. Porque a gente vai compartilhando as experiências da gente com vocês aí, né? Exatamente. Cada uma, né, tem uma experiência. E aí a gente vai passando pra frente, né? Isso. E aí eu tenho o maior prazer, gente. Pode me chamar que eu vou participar da escola também. Pode, nós já vamos montar um tema então, hein? Pode montar um tema lá. Gente, deixa o like aí pra mim, pra gente, né, pro canal. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito. E bora lá pra mais um vídeo. Minha mãe já tá pegando aqui as vasilhas, já tá pegando a faca, né, pra ir lá cortar uma mão. Vou mostrando pra vocês. E nós estamos com o microfone, gente, porque tá ventando, né, tá começando o tempo de frio, venta. E como a gente quer ir conversando com vocês, muitas vezes o áudio do telefone não pega. Então eu falei, mãe, ó, então o microfone, ela tá toda equipada aqui, e eu também tô com um aqui, ó. O som não fica tão bom, porque esse microfone não é dos melhores, mas é pra que vocês consigam nos ouvir com nitidez, tá? Bora lá, tá? Vamos apanhar esse mamão? Eu acho que não, parece que tá alto. Será? Estamos aqui indo apanhar o mamão, gente, ó. E é aquele pezinho ali, ó, agarradinho no muro da Letícia. E tá bonita, hein, mãe? Não deu bicho não, né? Não. Não deu, eu já colhi aqui, maduro já. Olha lá. Quando ele começa a amarelar, eu vou e panho ele pros bichos não comerem, né? Porque senão os bichos, ao invés de nós, eles comem primeiro. É mesmo. Nossa, tá lindo. Tá. Lá vai um, ó. Eu achei que ele pôs. Peguei. Tem que ser assim, gente. Olha que bonito. Tá bonito mesmo. Aí se deixar ele desse jeito na fruteira, ele... Não, aí ele não madurece, não. Ah, tá. Tem que esperar ele dar aquele rajado de maduro. Vai precisar de quanto? Vou fazer com dois, Léia, porque isso rende... É, ele tá bem grande também. Tá bem grande. Vou pegar o outro. Agora vai ser esse, ó. E ele solta facinho. Solta facinho. Eu tô com medo de amassar minhas plantas. As rosas delas são bonitas embaixo, ela tá com medo de amassar. Aí, ó. Nossa! Ai, meu Deus. Peguei. Pronto, gente. Gente, a fruta já tá colhida pra fazer o doce. Tem que ser verde, mãe? Tem que ser verde. E como a mão verde, a gente dá pra fazer várias coisas. A gente faz ele também. Tipo chuchu, né? É cozidinho, sabe? Picadinho no meio da comida. É bom demais. Olha que bonito. E além do doce ralado, do doce em pedaço, do doce lascado. Mas tudo verde. Tudo verde. Ele maduro não tem muito problema. Ele madura só pra comer, gente. Quando ele tá começando a amadurecer também, é bom fazer ele picadinho no meio da comida. É assim, fala assim, picadinho igual chuchu, né? Faz o molho e pra comer. Eu já comi e ficou gostoso. Quando ele tá começando a amadurecer. Mas assim, pro doce, tem que ser verde, né? Então tá. Então vamos lá, gente. O meu sobrou foi muito lá. Ixi! Aquele ali não é muito doce ainda. Minha mãe já lavou o mamão, gente. Separou ali uma panela com água, ó. Isso. Porque depois a gente vai lascar e vai jogando ali. Agora eu vou tirar um pouco da casca, gente. Olha, com esse descascador aqui, ó. Eu vou lascando assim e tirando. Porque eu quero um pouquinho de casca também. Mas eu não quero ele todo com casca, não. Que vocês não tiverem esse descascador, só ir com uma faca mesmo. Isso, só ir com uma faca, gente. Aí eu vou despelar ele aqui, como se diz. É. Despelar ele aqui um pouco. E daqui a pouco a gente vai tá abrindo ele, né? E começando a fazer as lascas. Olha, gente. Assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Vou tirar tudo, não. Aí agora a gente corta aqui. É. Aqui a frente, atrás. E abre ele, né? Aqui, a semente dele, assim, ó. Cinza. É o melhor pra fazer o doce. Quando a gente tiver aqui dentro todo branquinho, não é bom fazer o doce. Ah, entendi. Porque ele fica mais amargante. Entendi. Então assim, é quando ele tá... É o ponto, né? Isso. É o ponto dele, assim, tá? Vou pegar uma colher ali, gente. Pra gente tirar a semente. Que eu disse que pegar uma colher. Enquanto ela vai lá pegar, gente. Deixa eu falar com vocês. Meu pai mostrou aqui, né? No canal, acho que foi da Laysa, da Letícia, não lembro. Ele tinha começado a fazer uma arte aqui embaixo, ó. Mas que aí acabou que ele foi fazendo e ele não gostou. Aí ele pintou tudo. Deixou um fundo mais neutro, né? Que agora ele tá decidindo pra fazer outra arte, tá? Aí tá ali, assim. Mas ficou bonito assim também, né, mãe? Ficou. Ficou. Ficou porque... Igual eu falei com ele, assim. O primeiro desenho que ele tava fazendo, ele tirou um e tava fazendo o outro. Falei, João, a parede tá ficando escura. Olha, aqui a cozinha tem que ser uma parede mais clara. Porque, na verdade, aqui na parte do fogão já tá escura. Ali o fundo tinha que ser um pouquinho mais claro. Aí, ao longo do que ele tava fazendo o novo desenho ali, pintando, ele falou assim, Ah, não tá ficando bom. Eu vou tirar. Falei, tira mesmo. Na hora que você estiver mais tranquilo naquilo que você vai fazer, você vai de novo. É verdade. Aí ele fez isso, gente. Como a gente ia receber visita, pra não ficar aquela bagunça de desenho interminável. E pintou que a arte tava que faz um pouquinho, depois faz o resto, né? Aí ele foi e tirou tudo. Mas aí, gente, a hora que ele tiver... Porque artista é o seguinte, eu falo com ele assim. Artista é o seguinte, ele tem que estar inspirado pra fazer as coisas. E se ele não tiver inspirado, ele não consegue fazer, né? Então ele tava meio preocupado, assim. E aí ele falou que o dia que ele tiver mais calmo, ele vai fazer. Tá bom? Bom, gente, então ali, ó, na hora que ela acabar de tirar, vai abrir os dois, né, mãe? Isso, aqui eu abri um aqui, ó. Tirei toda a semente, ele fica assim, ó. Pra depois a gente arrancar as lascas, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse. Fazer com o outro ali e a gente mostra pra vocês. Gente, minha mãe já descascou aqui tudo. Já tirou tudo que precisava tirar. E agora ela já tá lascando aqui o marmão. Olha que lindo! Olha, gente, é fácil, gente, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Olha aqui, gente, fica fininho, hein? Aqui, olha isso. Olha, gente. Fica fininho, ó. Então é isso que chama doce de marmão lascado. Esse aqui, gente, tá assim, meio que querendo adorecer, mas tá fino. Então não tem problema fazer com ele, tá? E a água pra quê? A água é tipo assim, pra ir lavando o leite que sai, né, quando a gente lasca. Aqui, pra ele não ficar amargando, né? Depois ainda a gente vai passar pra vocês um segredinho, onde a gente coloca esse segredo e o marmão não fica amargando. Não dá errado, né? Não dá errado. Porque quando a gente faz o doce ralado, do marmão ralar, você tem que lavar ele, lavar ele e deixar de molho. Pra sair aquele amargo do marmão, né? E aí esse segredinho que eu vou passar pra vocês aqui, não deixa ele ficar amargando. Ó, que chique, hein? Então a gente vai lascar ele todo, gente, ali, ó. E aí, no caso, se você não tiver esse, tipo um descascador de batata, tá? É, descascador de batata, gente. Aí a gente conta, né? Geralmente todo mundo tem, mas se você não tiver, vai tentando fazer com a faca bem fininha aí. Ou então naquele ralo. Naquele ralo assim. Ah, é ralador, tem as partes lá. Tem várias partes ali que dá pra fazer assim também, ó. Tá vendo? É mesmo. É, ó. É muito prático, gente. Rapidinho a gente faz isso, ó. Queria ajudar ela ali, gente, mas não tem outro ralador. Qualquer coisa, se a senhora cansar, a senhora me dá, que eu vou e faço. Tá, mas isso aqui é prático demais, gente. É rapidinho a gente faz, ó. É. Parece que é bem fácil mesmo. Vou aproveitar esse momento que a senhora tá ralando aqui, né? Tirando as lascas de uma mão. E em vez de colocar a música, gente, eu vou aproveitar o momento pra gente ir batendo um papo. A minha mãe sempre compartilha muitas experiências aqui de fé, né? Da caminhada dela mesmo, de provisões, né? Que durante a vida dela o Senhor trouxe. E quando eu coloco minhas caixinhas de perguntas, vocês sempre vêm com perguntas do tipo, até pra mim mesmo, né? Eu também compartilho muitas coisas com vocês lá no meu Instagram, aqui no canal. Sobre fé, sobre ânimo, sobre a gente não se deixar abater, né? Com as coisas dessa vida. Da gente sempre buscar essa melhor versão da gente, com a excelência, né? Com a virtude. E esses dias teve uma pergunta lá que foi interessante, mãe. Que a mulher perguntou assim, Leia, você fica triste? Claro que é isso, né? A gente é humano, então. E esses tempos agora são os tempos onde eu tô me chegando mais ao Senhor, ainda aos pés dEle. Porque tem situações que a gente não sabe como resolver, como fazer. Então nós temos que ir aos pés do Senhor e ver dEle, né? E ouvir dEle o que que Ele quer. Só que, por vezes, nessa caminhada, né, mãe? Tem vezes que a gente parece que Deus não tá ouvindo, parece que o céu tá de bronze, né? Na sua caminhada, assim, de fé, teve algum momento que a senhora se sentiu assim, né? Claro, gente. Claro que teve momentos, assim, que a gente chega a pensar assim, será que Deus tá me ouvindo? Será que Deus esqueceu de mim? Gente, isso aí é coisa nossa mesmo. Nós somos humanos, então. E isso acontece com a gente, né? Da gente pensar assim, parece que Deus esqueceu de mim. Ou então, ah, minha oração não tá subindo. Ai, eu acho que Deus não tá nem aí comigo, não se importa comigo. Ai, às vezes, a gente acha que a gente tá em pecado e Deus não tá ouvindo. Isso. São tantas coisas. Então, bem mesmo, gente, esse pensamento que Deus não tá ouvindo. Engraçado, que hoje eu estava meditando justamente numa palavra que fala nesse sentido. Que tá lá em Isaías... Deixa eu pegar aqui, gente, que a Bíblia tá logo aqui. Vem pra mim, Léia. Vou conseguir não, que a luz tá muito clara e tá dando reflexo. É onde? Isaías o quê? Aqui, ó. Isaías 49... E o versículo 15, gente. Olha só o seguinte. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do seu filho, do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Gente... É só o 15 ou o 16 também. Pode ler o 16. Quer ver? Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, gente, pode uma mulher esquecer. Porque hoje em dia, a gente vê várias coisas de uma mãe esquecer do seu filho. Porque hoje, né, em dia, a gente vê muito isso. Mas o Senhor não esquecerá de ti. O Senhor Jesus, ele lembra de nós. Então, assim, quando eu deparei com esse versículo, eu parei de pensar. Ah, será que o Senhor está me ouvindo? Ah, será que o Senhor, ele esqueceu de mim? Não, a própria palavra do Senhor está confirmando, gente. Ele jamais esquecerá de nós. Ele jamais esquecerá de ti. Então, se você pensa isso, pode tirar isso aí do seu pensamento. Porque, às vezes, a gente pensa assim. Ah, o Senhor esqueceu de mim. Porque a gente ora, ora e não vê nada acontecer, né, Leia? Parece que a nossa oração não está subindo. Parece que Deus fechou os ouvidos para ouvir a nossa oração. Mas aí, o versículo aí, ó. Isaías 49, versículo 15 e 16, que fala que o Senhor Jesus nunca esquece de nós. Tem os nossos nomes gravados na palma da mão, né? Que é o símbolo do sacrifício dele por nós ali na cruz, né? A mãe pode se esquecer, mas ele jamais se esquecerá. Então, gente, quando eu passei e passo as minhas experiências, eu já pensei isso também. Que o Senhor, ele não estava lembrando de mim. É engraçado, gente, quando a gente está no deserto, quando a gente está passando por uma aflição, não tem ninguém ali que vai te ajudar. É você e Deus, é Deus e você, né? Então, assim, o deserto é nós que passamos. Não tem ninguém, assim, que vai vir nos ajudar. E, por vezes, até parece que todo mundo abandonou a gente. Parece que acha que eu... Tem vezes que eu penso que o próprio Deus permite isso, pra que a gente possa entender que só ele... Que a gente só tem a ele. Pra que nós possamos recorrer a ele e ter esse momento de intimidade com ele, que é isso que ele busca, né, mãe? O relacionamento. Então, por vezes, nos nossos desertos, a gente olha pro lado e vê que não tem ninguém. Todo mundo abandonou. Marido abandonou, filho abandonou, vizinho, amiga, pastor. Todo mundo abandonou o mundo. Só que aí o Senhor, ele quer o quê? Quer que você vá aos pés dele, né? Pra ver que... O relacionamento tá intimidado. Então, o Senhor permite, né, nós estarmos ali, né, no fundo do poço, passando uma luta, uma dificuldade, porque ele sabe que nós vamos procurar recurso nele, né? Não tem aquele versículo que fala que nós somos perseguidos, mas não somos angustiados, né? Não tem isso. Perseguidos, mas não desanimados, né? Abatidos, mas não destruídos. Então, é outro versículo também, gente, que me anima muito. Porque nós somos perseguidos, mas não vamos desanimar, né? Vamos ficar abatidos, mas não vamos ficar destruídos. Vamos confiar no Senhor. Então, ao longo da minha caminhada, eu passei por vários desertos, mas muitos desertos mesmo. E, assim, eu nunca fui de transparecer pro outro que eu estava no deserto. Sempre eu estava alegre, confiante, dando até conselho pra outras pessoas, até mesmo orando em prol... Eu deixava a minha necessidade pra mim orar pra necessidade do outro. Já chegaram até pra mim e falaram assim, você não tem luto, você não tem dificuldade, Cláudia? Eu falei, por quê? Ah, porque você tá sempre alegre, você tá sempre com um alto astral e a gente não vê que você passa por luta e dificuldade. Eu falei, se engano, eu tenho as minhas lutas, as minhas dificuldades. Mas em tudo eu sou mais que vencedor por aquele que me amou, que é o Senhor Jesus. Então, assim, quando nós, gente, falamos aquilo que é a promessa de Deus pra nós aqui, falar que nós somos vencedores, que o Senhor está no controle, que é o Senhor que vai resolver toda a minha causa, minha angústia, minha tristeza. Falar com Ele que, ó, que pode uma mãe abandonar o filho, mas o Senhor não esquecerá de mim, de ti. O Senhor nos faz vencedores. Porque nós estamos profetizando algo que o Senhor determinou pra nossas vidas. Então é isso, gente. É confiar no Senhor, né, Léia? É buscar a presença dEle. Somos carne igual vocês mesmos. Passamos por lutas e aflições. Mas o meu colega, o outro, aquele que está do meu lado, ele não precisa saber o que eu estou passando. Somente eu e Deus, somente Deus e eu, que sabe o que é aquilo que a gente passa. E é uma coisa, eu lembrei de um versículo que a senhora fala, a gente fala assim, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Deus, Ele não está falando que a gente vai ser isento de lutas, de provas, né? Pelo contrário, Ele está afirmando, olha, aqui você terá aflições, mas tem de bom ânimo. O que é isso? Tenha alegria. A alegria, gente, é diferente de felicidade. Felicidade, ah, ganhei um presente, fiquei feliz com aquilo, daqui a pouco passa. A alegria, ela independe das circunstâncias, né? Então, por exemplo, a gente pode estar passando de uma luta muito grande, mas a gente lembra de quê? Que Deus venceu o mundo. E que a nossa eternidade nos espera, né, mãe? Igual aquele versículo que fala na Bíblia que as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória vindoura, aquilo que Deus tem preparado pra nós. Então, gente, quando nós meditamos nesses versículos que faz nós ter ânimo, que faz nós confiar mais e mais no Senhor, nós descansamos. É aquilo que eu sempre falo. O mundo, ele pode estar desabando e você passando uma pirambeira, quase caindo com um desabamento, mas você está em paz. Por quê? Você confia no Deus que tudo pode. No Deus que nós servimos. Porque é Ele que nos dá confiança, Ele que nos dá paz. Essa paz aí que o mundo não tem, que somente está aqui dentro de nós. A paz do Senhor Jesus. porque tudo pode estar acabando, mas nós estamos confiantes nele, sabendo que Ele vai prover, que vai nos dar vitória no tempo certo. Verdade. Então, é isso, gente. É confiar no Senhor, né, Lélia? Não quer dizer que a gente está isento, a gente passa aflições, gente. Muitas vezes, mas ainda, né, porque a própria Bíblia fala que os cristãos iam ser perseguidos, que eles iam ser mortos até, né, por proclamar o nome de Deus. E muitas vezes essa morte, eu vejo também não só na morte física, mas a morte da carne. Da carne. Nós temos que sempre morrer pra nossa carne, nossas vontades, né? Quando alguém faz uma ofensa com a gente, a gente escolhe não retrucar aquela ofensa, né? A gente está matando a nossa defesa, porque muitas vezes tem vontade de retrucar. Isso, gente, é dar a outra face, né? Porque a palavra de Deus fala, né, que quando te bater de um lado da face, oferece-lhe a outra. É isso aí que a Lélia falou. Às vezes a gente passa por um momento de ofensa, ao invés de você ir lá retrucar e xingar, você dá a outra face. E aí você oferece um bolo pra quem está falando mal de você. Você vai ali, abraça, você vai pro joelho e ora em prol daquelas pessoas que estão ali te atacando, né? Então é isso, é oferecer a outra face. A própria Bíblia fala, né? É fácil amar aquele que ama, né? É muito fácil. Amar aquele que ama, fazer o bem pra aquele que ama. Pra quem faz bem pra gente, é fácil demais, mas vai fazer o bem pra uma pessoa que acabou de te xingar, né? Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser igual crianças pra herdar o reino dos céus. É verdade. Porque a criança, você xinga ele agora, ele fica leve com você, é a mesma coisa. Nós, como servos do Senhor, nós temos que ser a mesma coisa, né, Lélia? Xingou a gente, ô Senhor, tem misericórdia do meu amigo. Aquilo que a pessoa faz com você, você ora pra ela, entrega ela nas mãos do Senhor, né? É o que a Bíblia orienta a fazer, né? Então, assim, nós temos que conhecer a Bíblia, entender o que é que a E fala sobre nós, sobre as circunstâncias, sobre tudo, porque lá, gente, a Bíblia tem resposta pra tudo que a gente precisar. Verdade. Pra tudo, como agir, como fazer em tal situação, só que por vezes, por falta de conhecimento, nós perecemos, né? A própria Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso. Então, assim, eu não sei ler a Bíblia, como é que eu faço? É só você, gente, vai lendo, vai orando, Senhor, me dá discernimento, palavra que você não entende, pesquisa no Google, significado de tal palavra, e assim você quer, quer fazer? E assim você vai avançando, e aos poucos, o Espírito Santo vai te dando discernimento daquilo ali, né? Mas, é certo, não é porque nós estamos sempre sorrindo, né mãe? Não. Contra a piada, dando gargalhada que a gente não passa por aflições, nós passamos também. E quantas vezes que a gente ora e acha que o Senhor não está nos ouvindo, né? E aí a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, aí de repente o Senhor vem com a vitória, aí a gente vê assim, nossa, eu sou importante pra Deus. E muitas vezes nem é só sobre a respeito da oração, mas é saber, é entender assim, nossa, meu pai, né, que está no céu, meu pai, que é tão grandioso, eu não sei se vocês pensaram, já pensam isso, tem vezes que eu pensei assim, gente, Deus é tão ocupado, ele tem tanto problema pra lidar, e ele atendeu ao meu clamor, ele atendeu a minha voz, então muitas vezes nem é tanto pela bênção que ele nos traz, né, mas sim pelo aquele olhar zeloso, cuidadoso do pai, sabe, quando o filho quer chamar a atenção do pai, consegue. Então é assim que a gente se sente muitas vezes, né? Eu falo, gente, que Deus, ele ensina a nós é na prática, ele permite situações pra nos ensinar, né, Leia? Pra nos moldar, pra fazer, treinar nós para os dias que virão, né, gente? Porque, eu falo assim, a gente está sempre aprendendo, né, com um, com o outro, mas aquilo que eu passei lá atrás, eu não caio mais, porque eu já aprendi, né? Então assim, eu estou sempre relutando, daqui e dali, orando e buscando a presença do Senhor. Uma coisa, eu falo com vocês, sem oração, ninguém alcança a vitória, não. Tem que ter oração, tem que ter vida íntima com o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas, o Senhor, ele vai acrescentar. E como que a senhora pode, assim, com as suas experiências, falar qual que são os meios, né, pra buscar a Deus dessa forma? Ó, gente, eu falo com vocês uma coisa, quem me pergunta, às vezes a pessoa vem me pedir oração e fala assim, ai, Cláudio, tô com essa e essa causa, como que eu vou vencer? Oração três horas da manhã, gente, que oração poderosa. Não é a oração que é poderosa, é o momento ali, gente, porque o momento ali de você levantar da cama, não é a hora do sono, A hora do sono. Então assim, nós estamos ali, né, levantando ali, que eu poderia ficar deitado no gostosinho ali, mas eu tô levantando pra me buscar a Deus, pra me lutar, né, contra as coisas espirituais e o Senhor nos dá vitória, porque a gente ali quebrou o nosso conforto, né, o nosso acolchego ali, a gente levantou, e outra coisa, o silêncio da noite, é tão bom orar com o silêncio da noite, gente, porque ali é você e Deus, Deus e você, porque quando você ora durante o dia, um chama, o outro fala, às vezes um cachorro late, as preocupações de arrumar a casa, as preocupações, e a noite, gente, não tem nada a ser fazer, tem um louvor que fala que no silêncio da noite eu oro o Senhor, no silêncio da noite eu suplico ao Senhor, murmuro baixinho, essa linda canção, no silêncio da noite eu faço a minha oração, então gente, assim, é lindo demais esse louvor, e às vezes eu tô orando, eu lembro desse louvor, que ele fala que no silêncio da noite, o Senhor, ele ouve a nossa oração, claro que todo tempo ele ouve, mas eu falo pra vocês assim, uma dica que eu dou pra vocês, porque eu quando tô com uma causa difícil, eu vou pra oração das três horas da manhã, não é fácil não, mas você alcança a vitória, porque essa oração, esse horário, gente, é o melhor horário pra orar, eu acho, eu acho que não é nem tanto a questão de Deus ouvir a gente, mas é a gente silenciar todas as nossas emoções pra ouvir o que ele tá falando, porque a gente consegue prestar mais atenção naquele momento ali da oração, sem muitas preocupações, né, realmente é um horário, assim, muito, muito sério, né, muito sério, parece que é um horário onde Deus ouve mais, mas não é não, é porque a gente tá vencendo a nossa carne, né, se predispondo ali a vencer o sono, a preguiça, pra falar com Deus. Ô gente, eu lembrei de outro louvor aqui também, que quando eu levanto às três horas da manhã pra orar, que Deus, ele fala comigo através desse louvor que fala assim, de madrugada, eu levanto pra orar, sinto que alguém perto de mim está, e esse alguém eu posso reconhecer, é o meu verdadeiro amigo que veio pra me socorrer, ai gente, é bonito demais, eu lembro, só de cantar esse louvor, porque muitas das vezes orando de madrugada, eu senti isso mesmo, que ele veio, ele chegou ali pra me socorrer, porque é um horário assim que eu falo com vocês, viu, vocês alcançam a vitória, assim, que é um horário muito difícil você levantar, então se você ali castigou a sua carne e levantou, você vai conquistar a vitória, vai vencer naquilo que você tem buscado. O que pode ser agregado a esse tempo? Além da oração três horas da manhã, além da oração três horas da manhã, gente, é você louvar o Senhor. Você já louvou em lutas? É, agradecer, você já louvou em aflição? Como é difícil, eu tava pensando nisso esses dias, como é difícil a gente gerar atos de gratidão, passando por momentos em que você não vê nada pra agradecer. Gente, é muito difícil, mas a Bíblia fala o seguinte, né, lá em, acho que em Filipenses 4, se eu não me engano, vai falar assim, não ficais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e ações de graças. Isso. É, apresentem os seus pedidos a Deus e o Pai, né, que tudo vê, vai trazer a paz que excede todo entendimento e essa paz guardará o coração da gente. Mas, gente, você fica pensando, né, quando você tá ali angustiado ou com alguma situação, ansioso, alguma situação, é muito difícil você ter atos de gratidão, né, como a palavra fala. Então, a gratidão, ela também abre portas quando você louvar quando você tá com vontade de chorar, você agradecer quando você tá com vontade de murmurar, Deus, ele não recebe murmuração, ele detesta. Então, quando você tem esses atos de gratidão, realmente, né, mãe? Parece que você tá, tipo, já profetizando, jogando vida no mar de ossos secos. Gente, eu amo louvar o Senhor em meio às aflições. É, eu louvo repreendendo, eu louvo declarando a vitória, eu louvo glorificando o Senhor por aquilo que o Senhor já está fazendo. Olha, já profetizando. Então, a gente tem que profetizar, gente. Não é falar assim, ah, eu não vou conseguir, ah, que as coisas tá ruim, ah, que as coisas tá assadas. Não, eu vou conseguir, o Senhor tá no controle, o Senhor é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que nos dá vitória. Então, a gente tem que louvar o Senhor com louvores que fazem nós acreditar e faz nós confiar ainda mais no Senhor, né? E é muito bom quando você louva em aflição, porque aquilo ali, porque a palavra de Deus fala também, que nós vencem muitas aflições, né, que vêm sobre nós através do louvor. O louvor ele liberta, o louvor ele acalma, o louvor ele alegra. Se você tá triste, você louva, você fica alegre, né, Léia? É. A gente fica confiante, a gente tá trazendo a realidade, né? Por exemplo, a gente, muitas vezes, vocês podem observar, na Bíblia é o seguinte, o Senhor fala assim, ó, eu vou prosperar na terra de não sei o quê. Ele já mostra o que ele vai fazer, ele já mostra o que ele é vitorioso, né, o que ele tá fazendo, mas ele não mostra, muitas vezes, o caminho. Ele fala, ó, para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Né? E fala, uma terra que manda leite e mel, e tal, só que ele fala, ó, sai daqui e vai pra lá, tá? Mas ele não conta do trajeto, né, gente? Então, por vezes, a gente já sabe, o Senhor já nos deu a palavra de quê, o que ele vai fazer com a gente. Só que durante o trajeto, acontece tanta coisa, e aí você começa a duvidar, se aquilo lá é verdade. E aí, como é que você vai, né? Você tem que agarrar a isso que o Senhor te mostrou, pra onde ele tá te levando, pra essa terra que manda leite e mel, e agradecer mesmo, quando as dificuldades vierem, porque elas virão. Então, se nós não tiver fé, não tiver, é, a determinação, a gratidão, a gratidão, e não ter uma, primeiramente, ter uma vida íntima com Deus. O que é ter vida íntima com Deus, dona Cláudia? É você orar, é você ir pro joelho, você buscar a ele em oração, não faz nada de você mesmo, quando você estiver em afissão, você vai pro joelho, porque o próprio Senhor, ele vai te mostrar tudo o que você tem que fazer, e depois que você vai pro joelho, você vai louvar o nome dele, vai agradecer ele por toda a situação. Senhor, muito obrigada, porque eu tô passando por esse momento, porque eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Senhor, muito obrigada, porque, se eu tô passando por isso, que o Senhor quer me ensinar, então, você vai louvar o Senhor, muito obrigado, porque essa aflição tá me aproximando de ti, e que esse tempo presente não há de se comparar com a glória que o Senhor tem pra nós, né? Então, a gente tem que pensar nisso, gente, isso aqui não é nada. Isso que eu tô passando aqui não é nada. Não se compara aquilo que o Senhor tem pra nós. Então, a gente tem que ver o que é o nosso foco. Se o seu foco for o seu casamento, não, o seu foco é o Senhor Jesus, então, você vai buscar de joelho uma vez com o seu casamento. Ele dá estratégia, né? É estratégia, porque, da mesma forma que a parte do mal tem estratégia pra nos atingir, nós temos que buscar em Deus estratégia espiritual pra nós nos defender e vencer todas as batalhas que vêm sobre as nossas vidas. É verdade. E assim, nós vamos ser aprovados por Deus, mas nós temos que batalhar e vencer. Se nós pudéssemos, ao invés de reclamar e falar assim, não vai tudo bem, sabendo Deus que não vai, mas ele vai prover para que aquela palavra que eu falei que vai tudo bem vai ficar bem. Então, nós temos que ser assim, né, Léia? Profetizar coisas boas e as coisas boas, elas fluirão, né, pra nossas vidas. Então, é assim, é maravilhoso. Gente, uma coisa que eu gosto demais de falar é das coisas de Deus. Se deixar, nós vamos ficar aqui o dia inteiro, que é muito bom. Pra fechar, né, porque a gente começou falando do céu tá de bronze, Deus não respondeu, e nós já estamos aqui, em várias, passeando a vida toda. Mas pra fechar, tem um que fala que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que for de boa fama, tudo que for bom, misto, pensai. Então, tudo que é bom, que eleva o nosso pensamento ao Senhor, que é de boa fama, que é de alegria, de virtude, sabe, se há alguma virtude, se há algum prazer, tudo que é bom, pensai nessas coisas. E por que que a gente tem a tendência de ficar pensando só no que é ruim, no que deu errado, e não começa a pensar na quantidade de bênçãos que nós temos. O fôlego de vida, o trabalho que nós temos, sabe, a saúde que nós temos, os filhos que temos, a casa que temos. Então, quando a gente começa a agradecer por essas coisas que temos, nós estamos pensando, elevando o nosso pensamento pra mais perto de Cristo, e chamando também a presença de coisas boas, de coisas novas, de prosperidade. Então, a gente vai trazendo essa mentalidade, né, e transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, né, para a mente de Cristo, né, porque a forma como a gente vê não é a forma que Deus vê. Então, nós temos que pensar, transformar, renovar a nossa mente, né, pela palavra de Deus. Então, gente, não é fácil, mas tem um caminho, o caminho do joelho, né, mãe? Não dou conta, assim, eu sou reclamona, eu sou rixosa, me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te dar estrapas. Gente, não há coisa melhor do que você estar prostado diante de Deus, colocando as suas angústias, as suas aflições diante de Deus. E Ele, no momento certo, ouvirá todas elas. O Senhor quer nos merdar. Às vezes eu sou rixosa, o Senhor vai tirar a rigidez. Às vezes eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho muita fé, o Senhor vai colocar fé em mim, né? Às vezes eu sou uma pessoa, orgulhosa, a gente vai tirar o orgulho, né? A gente vai tirar o orgulho. E aí eu não sou errada em nada, Ele vai te mostrar que você está... Errou. Nós estamos orando, o Senhor está depositando, mas nesse tempo que Ele está depositando a oração, Ele está também, ó, nos moldando, gente. Ele está tirando todas as trincas, todas as rachaduras, tudo aquilo que não agrada a Ele. E quando você estiver na posição, no tempo certo, que Ele fala assim, agora ela pode receber aquilo que ela tem pedido em oração. Aí as coisas vêm, né? E por aí vai. Com isso a gente vai aprendendo a lidar com as coisas espirituais. É verdade. Se deixar, nós vamos ficar aqui, gente. Vai vazar a noite. Nós vamos conversar muito ainda, gente. Olha os mamões aí, ó. Ficou pronto, tudo lascadinho. E agora, começar o processo. Tem que deixar de molho aqui, mãe? Não. Agora a gente vai colocar ele pra fermentar com o segredinho, que é um pouco de bicarbonato. Vou lavar ele aqui. Olha como é que ele fica bonito, gente. Eu vou lavar. Olha o tanto que deu. Essa panela é grande, hein? Deu muito. E claro que ele vai, né? Puxar. Diminuir um pouquinho, mas vai ficar muito. Eu vou agora lavar ele aqui e vou colocar ele pra fermentar com uma colher de bicarbonato, gente. E aí, vocês vão seguindo aí. Olha só, gente. Minha mãe já lavou ali, né? Tirou aquela água, passou uma nova água, deu uma sacudida nele ali. Sacudida, esfregadinha. E aí, agora tá passando ali pra outra vasilha, pra começar a fazer o doce, né? Isso, eu vou encher essa panela de água pra gente fermentar ele aqui com um pouquinho. 15 minutinhos, gente. Ele se estivendo aqui um pouquinho com o bicarbonato, já é o suficiente. Aí a gente vai pro processo do doce. Minha mãe já tá pegando a lenha, colocando ali no fogãozinho, gente. A gente vai acender ele pra gente começar a fazer o doce. Aqui é a raiz, né, mãe? No fogão além e tudo. Gente, mas eu fico com... Doce de mamão não tem que ser no fogão além, já vai dar aquele gostinho de lenha mesmo, de fogão, de rosa, né, Leandro? Dona Cláudia, mas se eu não tiver fogão além, não vai dar pra fazer? Ai, dá pra fazer, faz a gás mesmo. Faz no gás, gente. Pode fazer no gás, gente. Aqui ela tem essa opção, né, prefere. Fogo já aceso, gente, tá pegando ali ainda, né, ainda não tá aquele fogo firme, mas aí ela vai sustentando até pegar na lenha mesmo, começar a virar brasa. E já colocou ali também o doce, né, no doce. O mamão pra ferventar, tá? Ele fica durinho e macio por dentro. Ah, tá, entendi. Aí eu vou colocar aqui, ó, gente. Qualquer quantidade. Eu meço tudo assim no olho. Então aqui, é uma colher de sopa de bicarbonato. É, pra essa quantidade aí, tá? Pra essa quantidade aqui, tá? Ó, e aí a gente faz assim, ó. Porque eu coloquei a água aqui até tampar ele, não preciso colocar muita água, porque aqui ele vai soltar água também, né? E aí, ó, ele vai que inventar aqui, ó, nessa uma colher de bicarbonato. Tá bom? Pronto. Já tá todo vapor ali, ó. A gente já vai escorrer ele, gente, pra gente começar a fazer o doce. Olha que bonito. Tá lindo mesmo, né? Tá lindo, olha. E aí, gente, ó, o bicarbonato é um segredinho que além de não amargar, não deixa ele cozinhar a ponto de desfazer, né? Ele fica assim, ó, com essas lascas intactas. Olha que maravilha. Agora a gente vai escorrer ele, gente, e a gente vai queimar o açúcar pra gente continuar fazendo o doce. Aguarda aí, nós vamos escorrer agora. A mãe tá numa ansiedade, gente, pra sentir esse sabor de infância. não fala nada, gente, tô demais. Prontinho, gente, já escorremos ali a água e a mesma panela nós vamos colocar quatro xícaras de 230 ml de açúcar, gente. É isso, quatro xícaras. Quatro xícaras pra gente fazer uma calda aqui. Aí, onde é que veio parar a frigideirinha que tava lá em casa? Olha a frigideirinha que era da Leia. Eu falei com a Leia, essa frigideirinha, gente, tava boa pra me fritar as coisas. Eu falei, eu vou ficar com ela pra mim. Aí ela pegou ela aqui, gente. Eu peguei ela. Ó, o açúcar tá aí. Agora é queimar ele, né, mãe? Deixa ele queimar aqui, né? Virar aquela caldinha, queimadinha. A gente joga uma mão pra cozinhar aqui. Isso aí. Tem que ir mexendo ela pra não encolotar? Ela derrete. Deixa ela começar a queimar. Aí a gente vai jogar uma mão pra cozinhar. Aí eu comendo ele aqui, ó. Então, já estamos aqui com o doce cravo. Qualquer cravo, gente, que você sabe que o cravo ali dá um tchan no doce. Quem gosta, põe. Quem não gosta, não põe. Isso mesmo. Aqui, ó. Então, aqui, já tá feita a caldinha de açúcar. Eu gosto dela mais escura, assim, pro doce ficar com a cor linda. E ela não chegou a derreter toda ainda, né? Não, não. Ela vai derreter agora com o cozimento. Isso. Aí eu perfei. Eu só ia escorrer o mamão. O próprio mamão vai soltar uma linha onde ele vai cozinhar na calda. Ah, entendi. A gente não coloca água. Ah, entendi. A gente deixa ele cozinhar aí na calda. Pode mexer? Pode. Aí, gente, ela não deixou a cica derreter toda porque senão ela acaba queimando, né? Isso. Então, ela deixou derreter um pouco e agora ela vai mexer. Isso que ela quer especer a água e não ficar melhor. Isso, ó. É. É igual a gargulhar, hein? Olha isso. Olha que... Filma aqui. Olha que trem. Maravilhoso. Tá quente aqui, viu? Tá. Tá quente, gente. Que igual a areia, né? Não, mas é gostosa a comida. Verdade. Pega o defumado ali da... Aí, gente, ó. Agora ele começou, ó. O cozimento, ó. E a gente vai só aqui mexendo e observando. Olha que bonito que já tá. Nossa. Depois dele pronto, gente, frio já, você põe um creme de leite com... Nossa. Que isso. Não existe igual. É muito bom porque o creme de leite quebra um pouco doce. Doce, né? E aparece só o mamão. O gosto do mamão. É bom de mamão. É legal. Olha só, gente, como é que tá ficando bonito aqui o doce. Lá vai, soltando água, né, mãe? É. Eu não coloquei água nenhuma, hein, gente? É. É dele mesmo. É dele mesmo. Olha que trem mais lindo, gente. Olha aí como é que tá bonito. Olha. Olha isso. Nossa. E fica gostoso, viu, gente? Quem gosta de doce, de mamão, hein? Esse aqui pra mim... Esse é diferenciado, tá? Esse aqui pra mim, eu acho que é o melhor. Esse de lasca. Ele fica tão bom, gente, quando você come ele depois que ele tá frio, com creme de leite. Nossa, fica maravilhoso. E aí, agora, é... Quanto tempo mais, hein? Aqui, vamos aguardar um pouco a calda engrossar, né? Porque aqui, como o mamão soltou a aguinha... Agora, né? É, agora, não vamos deixar ele aqui... Brando, nem vai colocar mais fogo no fogão, não. O fogo que tiver aqui, a guiantura que tiver aqui, que vai chegar ele no pano. Ah, tá. Aí, a gente vai deixando ele quietinho e sem mexer, até a calda engrossar. Então, tá bom. Tá bonito, viu? Antigamente, a gente via doce de mamão, é doce de batata doce, é doce de... Laranja da terra, né, gente? De figo. Doce de figo, né? É, e... Doce de focada, é... Doce de leite, né, caseiro. Amendoim, pé de moleque. É, pé de moleque. Ai, que delícia. De fazer, né, pé de moleque? Antigamente, vamos fazer. Vamos fazer qualquer... Pé de moça. Pé de moça, não é. Pé de moça. Mas nós podemos fazer qualquer dia. Gente, então, eram esses doces raízes, esses doces, sei lá, que... Não sei, é um doce, assim, diferenciado. De vó. Lembra vó? Lembra vó, porque eu vi minha vó fazendo, eu vi a minha vó mexendo leite lá e colocando açúcar, eu era pequena, eu não entendia. De repente, você tava comendo um doce maravilhoso, que era doce de leite. Hoje em dia, eu acho que as pessoas não tão com muita... O povo hoje, que é tudo pronto, né, gente? Vamos comprar, quem faz, quem... Ninguém quer ir atrás e fazer, não, porque eu já prefiro ir atrás e fazer, gente. Porque o gosto é outro, né? É extremamente diferente, né? Mas o nosso gosto também, né? Então, assim, quando a gente faz esse... Esse doce, assim, que é raiz, a gente fica, assim, a gente volta lá atrás, né? No tempo de infância, no tempo de juventude, né? No tempo que os nossos pais eram vivos, né? Porque, né, hoje eu não tenho mais meus pais, estão morando com o Senhor. Então, assim, e a gente fica tão feliz, né? Como que se é um desejo realizado, né? Não foi assim. Eu tava com um desejo de comer um doce assim, um desejo foi realizado. Ah, é bom demais. Olha isso. Como é que ele reduziu, né? Tá demais. Meu Deus. Não. Como é que ele reduziu, Léia? É mesmo. É mesmo. É dois mamão grandes. E ele não ficou doação, viu? Tá uma delícia. Tá nem um resíduo. Resíduo. Olha isso. Que cheirinho mais gostoso. Olha. Olha só como que ficou bonito o doce, gente. Eu gostei muito da cor dele, viu, mãe? Não. Eu acho que mais claro ia ficar estranho, não? Eu queria essa cor aí. É, né? É. Pega lá um pouquinho lá pra gente mostrar as meninas, a senhora tirando. Gente, o cravo, ele faz toda a diferença. Vocês sabem aí, né? Eu não como o cravo. É só mesmo pelo gostinho dele, né? Tá quente ainda, né? Mas eu tô com tanta vontade que eu vou colocar aqui, ó. O creme de leite, viu? Tá saindo soro. Agora tá saindo... Eu passo assim, gente, ó. Põe o creme de leite embaixo. Isso aqui. E vamos pegar o doce. Olha como que ficou lindo, gente. Você pode ver que as lascas não desfazeram. É, não desfazeram. Não, por causa do bicarbonato, Léia. Olha. O bicarbonato é maravilhoso. Porque aqui, olha... E o bicarbonato não deixa gosto. Não. Deixa gosto nenhum, não. Porque a gente lavou, né? A gente colocou ele. Ah, é. Olha aqui, gente. Eu vou colocar aqui. Olha isso. Quem aí tá com a boca cheia d'água? Caiu um pedacinho aqui. Eu não vou despegadizar, não. E aí? Ficou bom? Olha aqui. A caldinha. Meu Deus. Olha a caldinha. E agora eu vou colocar mais um creminho de leite aqui em cima, gente. Que não pode afastar. Essa coisa. Ele não ficou doção. Ficou não, né? Ficou muito bom? Olha isso. Gente. Foca nisso, Léia. Olha só, gente. Que lindo. Maravilhoso, gente. Vamos ver se ficou bom, gente? Eu tenho certeza que ficou. Fiquei mamão. Esse ferimento saltava com a boca até igual uma piscina. Cheio de água no andar de piscina. Gente, se falar que é do de mamão, ninguém acredita. Vai achar que é alguma especiaria aí chique. Fica um gosto. Fica diferente, né? Tão maravilhoso. Olha como é que fica lindo. Fica mesmo. Nossa, gente. Aqui vai ser santão. Que isso. Ficou bonito, tá? Que delícia. Se vocês gostam doce de mamão, procura deixar essa cor. Porque tanto a cor como o gosto, ele fica diferenciado. É muito bom. É isso, gente. É muito bom. Ó, minha mãe tá comendo quente mesmo. Não tá nem aí. Eu vou esperar um pouco, gente. Esfriar. Daqui a pouquinho eu como. Porque tá bem quente ainda, né, mãe? Só que com o creme de leite até que tá esfriando. Esfria rapidão. Eu vou levar um pouquinho lá pra casa. Aí eu chego lá em casa com o cunhinho. Que eles amam também. A gente já também ama. Fazem aí. Coloca aí nos comentários da Leia. Marca a Leia no Instagram aí, né? As meninas falam assim. Me marca no Instagram, então marca a Leia no Instagram, hein? Eu já vou levar minha vasilhinha. Aí vocês vão me contando lá depois no Instagram. Quem quiser, gente, conseguir o doce, o... Conseguir o mamão aí verde, né? Vocês vão me contando que eu vou mostrando ela depois, tá bom? Quem gosta de doce de mamão vai aprovar esse doce, viu? E é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, desse bate-papo aqui com a minha mãe, tá? E depois a gente, se vocês gostarem, a gente traz mais vídeos como esse pra cá. Um super beijo pra vocês. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.